Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O presidente brasileiro faz amanhã uma escala de uma hora aqui na praia, vindo de Bruxelas, onde participou na reunião entre a União Europeia e os países do Mercosul. Lula da Silva será recebido no aeroporto Nelson Mandela pelo presidente José Maria Neves. A escala de Lula da Silva será uma oportunidade para os dois chefes de Estado abordarem questões relevantes da agenda mundial. Em destaque estarão a situação política internacional neste contexto de múltiplas crises e a próxima Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo dos países da língua portuguesa, que terá lugar em finais de agosto em São Tomé e Príncipe, e também as relações bilaterais entre Cabo Verde e o Brasil. Por volta de uma da tarde, os dois presidentes da República darão uma conferência de imprensa a partir do aeroporto Nelson Mandela.